Que sejam muito bem-vindos. O meu nome é Marta e este é o meu podcast, onde irei partilhar sobre a união entre todos os meus projetos, a unidade entre todos os seres, de todas as espécies. Eu decidi convidar a Marta. A Marta é uma das minhas mentoras na área da espiritualidade, quero que saibam isso. Para mim é uma pessoa com um conhecimento muito elevado na área e tenho todo o gosto em recebê-la aqui. Tenho a certeza que vai ser ótima esta live também. Queria só explicar para vocês perceberem. Marta, muito bem-vinda. Obrigadíssimo por estares cá. E gostava de deixar-me passar a palavra para o teu lado, talvez. Se nós quisermos procurar Deus, vamos olhar à nossa volta. Deus está em todo lado. Está em ti, está em mim, está na natureza, está nos passarinhos, Deus está em toda a parte. E nós tornamos-nos Deus quando conseguimos olhar para o outro e ver Deus. Sabes? Então quando eu olho para ti e vejo a tua consciência de amor e de verdade, ou seja, o teu divino, a tua vibração, a tua alma, a alma é isso. Então eu estou a ver Deus e isso é espiritualidade. Tanto que nunca conversas com a alma, não é? Eu acabo por explicar a minha visão sobre aquilo que tu tanto falas também na área que te dedicas, querido, que é a mente. Todos os meus estudos e investigações, a mente existe aqui na glândula pineal, é nesta zona que a mente se encontra. Acredito que vida após vida ela retorna no novo corpo físico, acredito em reencarnação, quis a vida também me ensinar isto. Porquê? Porque nós estamos a evoluir para o amor e para a verdade. E a espiritualidade é uma integridade, é uma verticalidade de amor que nós não fazemos ao próximo que não gostarmos de acontecer a nós. Oh Marco, desculpa, podes repetir? É uma verticalidade de falar. Se o pessoal está em casa a apontar, é só para... Muito bem, devagarinho, não é? Pronto. Olha, eu acho que até vou pegar nesta frase, que é quando peguei no livro que é assim. Eu quando explico ser espiritual, eu digo assim, ser espiritual é ver, é ser e percepcionar o amor em todo lado. A capacidade de ver, eu gosto também de usar a palavra verdade e já vamos se calhar descortinar a palavra verdade, também era capaz de ser interessante. Porque a pessoa pensa sempre, a verdade é não mentir. Não, isto é muito mais profundo do que isto. A verdade última é quando nós abandonamos a dualidade. Eu, Marta, tu, Luís. Quando tu vais para além e tu percebes que eu sou tu, Luís, e que somos um. E neste momento tu estás a espelhar profundamente determinadas coisas dentro de mim, que também todos já ouviram falar em espelho, já não há separação, já não há essa barreira. E então, de alguma forma, esta, como eu estava a dizer, esta verticalidade, este amor, esta, no fundo é um estado de consciência permanente em amor e verdade. Porque tu falaste, desculpa interromper, tu falaste em três elementos. Exatamente, ou seja, pensamento, fala e ação. Por exemplo, hoje muito se fala em karma. Pegando nesse tema, o karma não está nas pessoas, não está em ti, ah, tu és o meu karma, isso não existe. Karma em sânscrito significa a ação prejudicial repetitiva. Ou seja, vou dar o exemplo. Tu estavas sempre, tinhas uma tendência para estar sempre a falar mal do teu vizinho, imagina. Então, tu, por repetição, e como é uma ação prejudicial, que prejudica o outro, por conseguindo te prejudicar a ti, vai deixando marcas na tua mente. A mente não é provavelmente uma coisa física, nem tem contornos físicos. Eu explico isso profundamente. Não, não é o cérebro. O cérebro é o instrumento da mente, ok? Como o coração é o instrumento da mente. Como nós temos vidas de dualidade, lá fora o mundo de dualidade, a mente está dividida em duas vozes. O ego e a alma. Eu até conto no livro, como tu sabes que existem, dois lobos. Não é aquela história do provérbio que o avô diz para o neto. Olha, dentro de nós há dois lobos a lutar. E ele diz, então, mas qual dos dois ganha? E o avô diz ao neto, aquilo que tu alimentares. Tudo o que nós fazemos motivado pela alma, querido, pelo Deus em nós, dá-nos mérito. Quando tu dizes assim, tu alcanças meus objetivos, é porque tu tens mérito, meu amor. Porque tu, num determinado momento da tua vida, tu tivestes ações, beneficiaste aos outros e a ti ao mesmo tempo. Porque beneficiar-nos só a nós é ego. Ego é o início de egoísmo. Que é para ninguém ficar com dúvidas de onde é que se move o ego, no egoísmo. Já vos disse, volto a repetir, a Marta é uma das minhas grandes mentoras a nível espiritual e é com muita gratidão que trabalho juntamente com a Marta. E quero-vos dizer que trouxe aqui a Marta, apesar de isto poder ser desafiante para algumas mentes racionais, ok? Porque eu também sinto esse desafio e trabalho com a Marta. Eu sinto esse desafio e já vi resultados na pele. Eu sinto esse desafio e já estive com a Marta e já recebi. A Marta já me ajudou muito na minha vida. Então, se eu sinto na mesma esse desafio, eu acredito que desse lado, quem não conhece, quem nunca leviu, já li tanto, já pesquisei tanto, que haja esse desafio. E eu gostava de trazer isso para cima da mesa. Para todas as pessoas conseguirem segurar o seu lado racional, o seu lado cético e se permitirem também receber tudo aquilo que é para receber aqui durante este momento. Era isso que eu queria dizer, Marta, está bem? É sentir o amor, no fundo, não é? E ver e percepcionar o amor. Mesmo as experiências difíceis, todos nós já sabemos, é uma oportunidade. Isso é ver o amor na experiência. É ver Deus na experiência, o divino, a consciência do amor e da verdade. E tu consegues alcançar os teus objetivos de acordo também com a quantidade de mérito. Todas as ações que tu praticas, e nunca se esqueçam, novamente, ações mentais. Porque tu até podes não dizer nada, mas tu, a ação mental. Toda a ação mental, toda a ação verbal e toda a ação física, por repetição vão deixar marcas na mente. E se forem prejudiciais para prejudicar o outro, causadas pelo ego, portanto, que está completamente focado no eu e eu, os meus interesses, isso origina karma. O karma e o mérito estão dentro da nossa mente e é isso que co-cria a nossa vida. Isto é espiritualidade, não é nada de transcendental. Quando tu me estavas... Ô Marta, eu estou a escrever. Eu tenho necessidade de escrever o que estás a dizer. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Depois lês outra vez o livro, querido. Aqui entrar na nossa temática e nos conceitos que preparaste para nós hoje. A temática de hoje é evolução espiritual. E eu pedi à Marta para trazer aqui dois ou três conceitos para poder adicionar ainda mais valor. Apesar de nós podermos ficar aqui a ouvir a Marta durante três horas, já perceberam? E já perceberam que eu nem sequer abro a boca, fico aqui tempo hipnotizado. Ouvir o que é que a Marta vai dizendo e a fazer ligações com coisas que sei ou com coisas que não sei. Então, vamos lá, Marta. Qual é o primeiro conceito que nos queres falar hoje? Na página 159 fala sobre como evolui o ser humano. E depois eu estou aqui a falar, no fundo, das cinco fases que existem para essa evolução espiritual. E então, no fundo, eu estou a partilhar que toda esta introdução que eu fiz até agora acaba por estar muito ligada. Portanto, isto não são sistemas que são separáveis. Numa fase inicial, dentro destes cinco estádios, uma fase inicial nós estamos na infância espiritual em que nós nos movemos por instintos, por paixões, por desejos imediatos, percebem? Portanto, o ego toma conta de toda a nossa vida. Portanto, é tudo muito instintivo e o ser humano rege só pelas próprias sensações. Depois avançamos para a adolescência espiritual. Aquilo que se chama, portanto, a primeiro estádio é o ser humano emocional. O segundo estádio é a adolescência espiritual, que é quando o ser humano se torna mental. Ou seja, é quando a própria não é só instintivo, sensações, respostas imediatas. O ser humano começa a ser governado pela razão, pela racionalidade, pela inteligência. A questão é que na adolescência espiritual a nossa inteligência também é sempre muito em benefício próprio. E, portanto, é um mérito, sem dúvida, a inteligência, mas de alguma forma é para se desfazer as nossas próprias necessidades. E neste estádio começa a haver um desejo muito grande de status, de busca de reconhecimento público. A própria ração também já começa a estar um bocadinho mais à frente das emoções mais instintivas. Terceiro estádio, adulto espiritual ou ser humano intuitivo. É quando nós nos abrimos, realmente, que existe algo para além do materialismo de tudo o que vemos, tudo o que palpamos. Existe algo. Se nós quisermos definir o amor que temos pelos nossos filhos, nós não conseguimos palpar isso. Portanto, porquê é que a gente há de achar estranho a espiritualidade, não é? Porque o amor que sentimos pelo próximo, pelos nossos filhos, vamos pegar nos filhos porque toda a gente ama os filhos, por norma. E então, mas aqui no terceiro, na terceira fase do adulto espiritual, como vês aí, o ser humano intuitivo, tu começas a perceber que de facto há uma alma dentro de ti, há qualquer coisa aqui, começas a estar a abrir a este mundo, começas a perceber que existe de facto toda esta, uma dimensão que existe para além daquilo que é visível. Aqui, tu também ganhas mais poder pessoal, entras na disciplina moral e não fazer ao próximo o que não gostavas que fizesse a ti. O quarto, o quarto estádio, meia-idade espiritual. Martinha, Martinha, deixa-me só resumir para a malta que está em casa. Então, infância espiritual, adolescência espiritual, adulto espiritual. Agora vamos para a meia-idade espiritual, que é o ser humano íntegro. Porquê? Porque aí, para além da intuição, começamos a ganhar a sabedoria também. A sabedoria e a verdade é a nossa capacidade de ir de além da dualidade, o eu e o outro, porque verdade, em sentido último, é conseguirmos perceber que não há separação. O que é que acontece aqui na meia-idade espiritual? Tu já tens um sentido muito grande de altruísmo, Luís, percebes? Ou seja, é quando se desperta aqui um desejo muito grande de ajudares no progresso dos outros, de pôres ao serviço do próximo. E também é muito bom entender que, é um tema que às vezes vem, que é, quando nós falamos em solidariedade, quando nós falamos em lado humanitário, é uma atitude interior de consciência, de disponibilidade, de atenção aos outros, de ser carinhoso, de estar disponível, de ama o próximo como a ti mesmo. Eu não disse para amar mais o próximo do que a ti mesmo, nem menos o próximo que a ti mesmo. É igual. Não há separação. Faz-te sentido. Total. Pronto. Buda disse, o que nos salve é o caminho do meio, o que nos liberta é o caminho do meio. E lá está. Nesta meia-idade espiritual, o quarto estádio, tu estás, de facto, já te a pôr ao serviço e pões-te para ajudar e usas a tua sabedoria. O ancião, o último estádio, portanto, é a iluminação, o estádio de iluminação. Estes são conceitos de Buda, portanto, mais relacionados com o Budismo. Quais são os seres que, por exemplo, já nasceram anciões, não é? Espirituais. Jesus, Buda, quem não conhece a ama, a ama também já nasceu assim, portanto, são seres que já têm uma plenitude total ao nível do amor e da verdade. Pensamento, fala e ação. 24 sobre 24 horas. Toda a humanidade se encontra no estádio de adolescência espiritual, onde prevalece elevada a necessidade de gratificação dos seus próprios desejos. Malta, o livro é este. Conversas com a alma. Com a alma. Este livro não está nas papelarias. Isso. Como é que tu fazes para o ter? Eu não tenho necessidade nenhuma de dizer isto. Eu sinto-me muito grato por poder trazer a uma live, a uma live em que eu estou aqui a facilitar uma das minhas mentoras nesta área, na área da espiritualidade, e poder estar aqui de coração a partilhar isto com vocês. O que eu estou a partilhar com vocês, todas as pessoas que estão desse lado, de coração, é algo muito íntimo para mim. É uma pessoa que, quando nós temos mentores e pessoas na nossa vida que nos ajudam, é algo muito íntimo para nós. Então, é com muita gratidão que eu faço isso, por isso é que eu estou a dizer. Perceberam? O conteúdo é de outro mundo. É de outro mundo. É uma nova forma de abordarmos o tema espiritualidade, que é, vamos começar a ver Deus em tudo. Quando eu estou a falar em evolução espiritual, em vez de estarmos à procura, não é? Obviamente. Se eu tivesse que aconselhar alguma coisa, às pessoas que nos estão a seguir e que sentem algum tipo de conexão com as nossas palavras, eu diria, olha, podem começar pelo Conversas com a Alma e, se estamos na Terra, é para nos relacionarmos. Não nos relacionarmos é fuga. É muito mais fácil irmos para cima da montanha, não é? Porque é nos relacionamentos que há muitos desafios. É nos relacionamentos o perdão, a compaixão, a paciência. E o que estávamos a partilhar, numa escala de emoções que tu tens, muita gente pensa que a alegria é a emoção com uma vibração mais elevada, mas não. A gratidão é que tem emoção, é no fundo a vibração mais elevada. É com maior poder curativo. Isto é vibração, ok. Vamos descontextualizar o assunto. Vibração é, no fundo, poder curativo para as nossas células, para termos saúde. Porque se a doença vem do sofrimento emocional, então vamos dar emoções contrárias. Alegria, gratidão. Isso. E sentirmos a graça divina é vivermos em gratidão. Porque, por um lado, parece que a evolução, à medida que aumenta, supostamente deveria se tornar mais complexa, mas não. Torna-se mais simples. Tanto que, no estádio de ancião, existe uma frase de Jesus que é tornar-te-es quais crianças. E a capacidade de tornar-te-es quais crianças é tu, de facto, te libertares dos teus conceitos e das tuas crenças e tu entras num estado tão profundo de simplicidade, de abandono do ego, não é? Que tu és espontâneo, tu vives ali, não estás ali para... Não és só bonzinho só porque és agradar, não é? Não há ego. É engraçado porque, à medida que tu aumentas o teu estado de evolução, não se torna mais complexo. Não é por aquisição de conhecimentos, normalmente até por desconstrução de conhecimentos. E é por isso que é bom irmos para as coisas simples. Quando eu te interrompi... Obrigado pela tua partilha. Quando eu te interrompi, acho que ias falar de paciência. Ah, paciência, sim. Primeiro, era interessante nós deixarmos distorcer o conceito de paciência, porque nós achamos que paciência é a resignação. Paciência é eu aceito as coisas como elas são. E isso vem de uma sabedoria, novamente, de entendimento. Da quarta lei da criação, tudo está em ordem. Cada floco cai no seu devido lugar. Acontecem coisas na nossa vida e na realidade social que o primeiro pensamento é isto é altamente injusto. Todos nós criamos causas e condições e depois escolhemos uma determinada situação. É que há causas e condições. O nosso papel, por exemplo, mesmo que eu aceda a uma verdade e a uma situação que, de facto, eu sei que houve causas e condições para aquilo, nós estamos cá para ter compaixão e fazer tudo, tudo o que está ao nosso alcance para o próximo. Esse é o grande motivo da nossa... A evolução faz-se por aí, no altruísmo, no amor ao próximo e não na rejeição. Nós gastamos muita energia com a revolta e a revolta, Luís, lá está, é uma não aceitação da lei da ordem. E se nós tivermos revolta, não temos paciência. O que realmente nos iria libertar a todos muito era nós nos libertarmos do julgamento, Luís. Porque vês o argueiro no olho do outro quando não olhes para o teu. Que linda frase. E é muito isto, porque é que vês o do teu irmão e não vês o teu. Tanto que no treino que eu fazia, quando eu estive ligada profundamente ao ministério, no treino que eu fazia era regurgiza-te com as virtudes do outro, regurgiza-te com as virtudes do outro, porque nós o imediato é, vês logo, o defeito. A mente treina-se para termos mais espaço. Ouçam bem, pessoal, ouçam bem. A mente treina-se. Mas agora temos que perceber o que é que a gente está a treinar, se é o ego sem alma. Vamos olhar aqui para a raiz da palavra. Acaso. O A normalmente é um prefixo de negação. Normalmente, nem em todas as palavras é prefixo de negação. A caso. Retiro o caso, não é? O caso como a causa. A ausência de causa. Eu até estava há bocadinho a meditar sobre isto. E a ausência de causa. Mas existe alguma coisa, algum efeito neste mundo que não tenha causa? E então não há efeito sem causa, não é? Então, toda a causa tem um efeito. Todo o efeito tem uma causa. Portanto, nunca nada pode ser por acaso, em ausência de causa. O que eu penso que podemos atribuir a causa, a causa de tudo. É a causa é o nosso, é a nossa mente. É o nosso pensamento. É o pensamento que gera emoção. Que por sua vez gera fala, comunicação. Por sua vez gera ação. Então, cada vez que a nossa mente, na sua cocriação, deita as suas sementes e a sua magia no mundo, não é? Vai gerar um efeito. Vai gerar um efeito. O que é que acontece? Esse efeito não é imediato. E porque nós estamos todos sobre leis da natureza, leis da criação, sobre grandes quatro leis da criação. A grande lei da ação-reação, para os mais céticos, para os mais... A ação-reação é uma forma de perceber também a causa e efeito. E quando nós temos uma circunstância na nossa vida, quando nós vivemos alguma circunstância na nossa vida, nós devíamos ponderar logo qual foi a nossa semente, qual foi a causa que semeamos. Há claro que há circunstâncias da nossa vida e estamos a viver, mas o que eu puder ajudar é que estou também para ajudar a trazer isso à consciência. Quando o resultado da causa, do não acaso, vem até nós, nós temos que ter esta sabedoria. Nós temos que ter esta sabedoria de olhar para isto e dizer assim, Ok, eu atraí, comecei também a pensar nisso, que nós falamos muito na lei da atração, eu vou atrair aquilo. Então vamos lá, se nós temos uma circunstância, nós somos a causa, se a nossa mente é a causa... Deixa-me perguntar uma coisa, Marta. Diz, diz, diz. Tu falaste nas quatro leis da criação. Talvez seja interessante partilhar as quais é que são. Podes partilhar. Como a primeira lei é a lei do renascimento, ou a lei da reencarnação, a que eu acho mais importante é a segunda, porque é a base espiritual de toda a compreensão da vida humana. A segunda lei é a lei do retorno da causa e efeito, ou a lei da ação-reação. Portanto, essa é a segunda lei, mas nós só conseguimos compreender mais facilmente essa lei se tivermos essa pedra basilar de, eu de alguma forma compreendo que não sou este corpo e esta mente que caiu aqui agora do nada e que estou só a viver esta experiência sensorial, nascer, a estudar, a casar, a ter filhos e a morrer. Se eu conseguir compreender que há uma amplitude nesta experiência, temos que perceber então, ok, se calhar faz sentido que haja um passado, se calhar existe aqui uma mente em evolução. E evolução para quê? Muito simples. Ou o amor e a verdade, ou o amor incondicional. Nós estamos todos indo muito longe desse amor e dessa verdade. O nada é por acaso está cá tudo, porque é a causa, percebermos a causa, porque é que entretanto gerámos o efeito e porque é que este efeito nos leva a esta dor que é catalisadora de uma grande transformação e magia na nossa vida. A outra lei da criação, então, temos o renascimento, temos a cocriação. Eu gostava até de vos mostrar isso, olha, tu tens aí o livro e assim talvez, se fores logo ao índice, tu tens assim, leis da criação, aqui no índice, e diz assim, primeira, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, que é na verdade a lei do renascimento ou a lei da reencarnação. Então, avançando para a segunda lei, assim como fizeres assim a charar, a famosa lei do que estamos a falar, a grande lei do causa e efeito. Terceira lei, o que conta é a intenção. E é isso que também acaba por estar ligada com essa causa, não é? O que conta é a intenção. Porque nós podemos ter uma ação com diversas intenções e isso vai dar diferentes experiências, diferentes circunstâncias. A intenção acaba por ser uma semente também. Isso, é totalmente a semente, totalmente a semente. Qual é a intenção da pessoa? É pura? Ou ainda tem alguma contaminação do ego? Pois há aquela premiável a todos nós, todos nós queremos ser aceitos e amados, já sabemos, e então há sempre, nem que seja por aí, há muitas ações que fazemos, porque ainda tem aquele gostinho do aceito e do agradar. E por fim, é a quarta, a mais desafiante de todas, tudo está em ordem. Porque se nós só nos basearmos na satisfação mundana, se nós não tivermos uma raiz profunda espiritual do que é que estamos aqui a fazer, isto não são férias. Podemos até ir para as Maldivas, eu digo isto tanto em consulta, mas isto não são férias. As férias normalmente são do outro lado, não aqui. Nunca tinha ouvido, nunca eu tinha ouvido essa hora. Então, eu digo isto muitas vezes em consulta, porque nós achamos que, não é? Porque como nós também temos momentos muito felizes durante a nossa jornada, temos esses efeitos advindos de causas das prósperas, sem ego, que nós semeamos, há 2.600 anos, um homem de nome Buda, há 2.020 anos, quase 21, um homem de nome Jesus, mostrou-nos que isto é uma passagem e que nós estamos cá a desenvolver as virtudes da alma. E que em instância última, em última instância, tudo isto é uma mera aparência aos nossos sentidos. Tudo isto é uma cocriação, porque nós deixamos causas e recebemos efeitos. E eu acho que o que nós mais temos que aprender aqui, para além da rendição, neste 2020, Luís, é a responsabilização. Porque como nós, lei da atração, eu atraio aquilo que penso. Não, eu atraio aquilo que sou. Mas, eu cocrio aquilo que sou. O problema é que nós não sabemos o que somos ao nível do inconsciente, subconsciente. Então, eu fico muito admirada, porque... Posso só adicionar aqui uma coisa? Só para trazer complexidade às mentes analíticas. Tudo. Na realidade, muitas vezes, aquilo que nós conseguimos ver é só a nossa realidade 3D. A nossa dimensão 3D. E não conseguimos ver as nossas outras dimensões, onde existe algo mais que não é visível aos nossos olhos. Mas, por exemplo, pode ser percepcionado quando eu estou em meditação, ou quando eu estou num processo qualquer de alteração de consciência, por alguma coisa que eu estou a fazer, o que for. E é muito curioso isso. Eu tenho também estudado um pouco essa matéria, Marta. E tenho aprofundado um pouco essa matéria, no sentido de podermos compreender que aquilo que está a acontecer aqui no 3D, na nossa realidade tridimensional, que é esta, estamos aqui a falar, tenho um telefone, eu estou a olhar para ti, estás a olhar para mim, temos um corpo, podemos nos tocar, podemos abraçar, podemos rir, sorrir. É só uma das dimensões, é só uma das realidades, certo? Eu não sei se esteve demasiado profundo para falarmos aqui, mas... Não, 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 não. Eu acho que nós precisamos de coisas profundas. Vamos lá ver. Eu e tu somos um. Tu és uma parte de mim. Tu estás espelhado lá fora. E se eu não viver nessa verdade, e é preciso muito trabalho interior diário, eu posso me zangar com o que tu estás a dizer, eu posso me chatear... Ai, porque o Luís fez isso. Quando eu não percebo que o Luís... Primeiro é uma aparência à minha mente, mas na verdade o Luís é um espelho, todos nós sabemos, é uma cocriação. E o que tu estavas a dizer, Luís, leva-nos a uma verdade que é muito importante, que é o objeto. Então vamos lá bem fundo agora. Vamos lá, porque é a todos. Bora, bora, vamos aí. O objeto, todo o objeto. Quando falam em objeto é... Eu posso ser um objeto? És um objeto? Todo o objeto? É livre. É totalmente livre. É totalmente vazio de imputações e de julgamentos. Então, a tua mente é que percepciona o que quer percepcionar. E como é que percepciona? De acordo com o karma e o mérito que tu tens. Numa forma mais simples, o filtro que nós temos. Nós temos um filtro. Todos dizemos, ah, tu vês a vida de acordo com o teu filtro, não é? Na verdade, é as nossas sementes, que na verdade é o nosso karma. E às vezes nós temos que conhecer o nosso karma por causa disso, que vai criar depois as nossas intenções. Porque a nossa mente está viciada. Então, o objeto é vazio de todo o julgamento. Tudo é vazio. Tudo são meras aparências à nossa mente. Temos uma causa para todo o efeito, para tudo o que nos acontece na vida. E nós temos que passar para o papel de responsabilização. Eu, hoje em dia, não falo nada daquilo que não vivo, daquilo que não experiencio. Eu morro e renasco também. Então, se eu tenho uma circunstância que eu, de alguma forma, co-criei, atraí, semeei, segundo a lei, não é? Até eu vou-me fazer de vítima daquilo. Porque às vezes a causa semeada está em vidas passadas. Mas, obviamente, que as pessoas têm que entender uma coisa. Que nós não somos vítimas do, ah, eu fiz isto na vida passada, agora estou a viver isso. Não, 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 não. As sementes vêm na nossa mente. Certo. E nós temos duas opções. Ou regamos as sementes e, então, depois vamos, não é? Vai florescer e vai, então, dar os efeitos todos indesáveis, circunstâncias sofredoras. Ou, então, nós arrancamos essas sementes egoicas, não é? Arrancamos essas sementes do karma e encontramos mais felicidade. Mas estás a trazer algo. Quando tu estavas a falar, Marta, eu estava a construir uma imagem na minha mente. Quando estavas a falar do arrancar as sementes egoicas, do arrancar esse processo. Eu estava aqui neste processo interno de visualizar e de perceber que, muitas vezes, para conseguirmos fazer isso, necessitamos de nos conseguir desligar da nossa mente analítica. E precisamos de nos conseguir ligar à nossa parte do cérebro límbico que está... Estou muito técnico. À nossa parte do cérebro límbico que está conectado com o quê? Com o coração. E por isso é que quando nós nos conseguimos conectar ao amor, ao coração, ao sentir, muitas vezes conseguimos desligar a parte do córtex pré-frontal, não é? Que são sementes que, muitas vezes, semeamos que não ajudam nada. E por isso é que, muitas vezes, pensar em cima de pensar não ajuda, não é? O pensar... Muitas vezes as pessoas, quando têm um problema, não é? Pensam, 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 remói, remói... Novamente. Então, depois o nosso sofrimento está a criar mais causas, mais efeito. O drama... Ainda mais sementes. Ainda mais sementes de sofrimento. O drama... O drama vai para... Então, nós nunca entramos no drama. Aumentando. Nós estamos sempre, sempre a entrar no drama para... Em vez de entrar... Saímos do drama para entrar no drama. E então, o processo criativo é exatamente isso. Ou seja, muitas vezes, a resolução para os nossos problemas. E esse processo criativo é tal como tu disseste. É o desligar dessa mente analítica. Para de pensar que, depois, entretanto, a solução da situação vai vir. Por isso é que, muitas vezes, quando nos conseguimos conectar com o coração, sentimos aquela conexão com o divino, com Deus. É aquilo que é indescritível. Eu sinto o amor profundo. Fico profundamente preenchido. Tenho experiências. Isto pode acontecer numa meditação, pode acontecer num exercício que eu faço comigo, como pode acontecer numa partilha com alguém de amor. Mas é este sentimento que nos preenche e que nos faz ver, muitas vezes, que nada acontece por acaso. E co-criar, não é? E co-criar. E co-criar a felicidade. E experiências significativas que nos beneficiam e que beneficiam verdadeiramente os outros. Porque há uma hiper-identificação com o nosso corpo, há uma hiper-identificação com a nossa mente. E depois, às vezes, saímos disto, não é? Com as nossas emoções passadas. Com o pensamento de tudo, não é? E então, é como eu digo, não saímos desta rodinha. Não saímos desta rodinha. O ego é a pior coisa que nos acontece. A alma é a melhor coisa que nos acontece. O que eu próprio também aprendi com a minha experiência pessoal, em todos os momentos desafiantes que vivi ao longo da minha jornada, é há aqui uma sabedoria imensa naquele homem que leva, vamos lá ver, que leva à cruz em aceitação, em rendição. Estou de arrepiar. Porque há assuntos na nossa vida que são uma cruz. E nós não podemos dizer a paz. E eu estou a tocar neste assunto, mas eu convivo com pais que morreram filhos há anos. Ai, a resignação, a minha cruz. No início pode ser, porque é uma dor muito profunda, não é? No início pode ser. Mas há uma sabedoria tão grande nesta rendição, que é esta aceitação, que no fundo é o que tu estás a dizer, Luís, é isso. Porque eu acredito mesmo que é a aceitação do processo. Quando tu, entretanto, deixas de estar nessa mente analítica, que é o ego, de máquina de luta, de sobrevivência, temos uma sociedade que temos que reger, que vais cá para trás, tens que ser competitivo, tens que... E depois é assim, a vida não é só fazer, 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 fazer. A vida não é só uma carreira brilhante. A vida não é só 1500 projetos de sucesso. Para a nossa mente analítica, para o nosso ego, para esta máquina de luta e sobrevivência, vai-se querer sempre alcançar mais. Vai-se querer sempre chegar a mais. Então nunca há espaço para aceitar o que é, nunca há espaço para te renderes a nada. Então, a vida vai-nos ensinando. Às vezes com os micromovimentos, depois assim com umas experiências muito fortes e muito pesadas, porque já fomos avisados durante vários... Nós já fomos avisados, nós todos somos avisados. Sabes como acontece isso muito, Luís, com os animais para as doenças dos tutores? De alguma forma, elas primeiro são desviadas para os animais e os animais falecem por causa de sofrimento emocional dos tutores. Muitos deles nunca têm consciência que os animais faleceram por eles. Uma grande parte da humanidade não tem essa consciência. E depois passados uns tempos, de facto, as coisas são somatizadas na própria pessoa. Quando eu digo assim, os animais não têm ego. Então, se tu estás bem, ele está bem. Porque só há alma, só há voz da alma na mente. Então, se tu estás bem, ele está bem. E se tu não estás bem, então não é... Ai, como é que o meu cãozinho está? Não, ele não está separado de mim. Eu tenho que perceber com quem é que ele está espelhado. Certo. Ó Marta, está-me a vir uma pergunta só para finalizarmos. E com as crianças? Isso também, de alguma forma, vê-se isso a acontecer. Com os bebés, não é? O que é que se passa com o meu bebê? O que é que se passa com a minha criança? E, na realidade, também é um processo, um canal que acontece aqui, de pais para filhos, por exemplo, ou de pessoas que vivem juntas. Até aos dois anos, até à formação, digamos, do ego, isso é uma visão mais psicológica do assunto, até aos dois anos, até começar-se a dar a própria individualização, sim. A primeira coisa que é a perguntar é o que é que se está a passar a mãe e com o pai. Os filhos são sempre a junção da genética, ou do karma e mérito, se acreditarmos em vidas passadas, do pai e da mãe. Mas um filho é, digamos, um espelho, uma ampliação muito maior de um dos pais. Mas quem é que espelha, de facto, porque os nossos filhos, porque é que se diz que os nossos filhos são os nossos mestres? É muito simples, porque aquilo que nós não queremos trabalhar e aquilo que nós metemos na nossa inconsciência, agora apresenta-te para tu lidar-te. E como nós temos um amor incondicional pelos miúdos, aquilo vai-nos fazer mesmo crescer e vai ser mesmo muito, muito profundo. E nós vamos, então, só fechar os nossos olhinhos um bocadinho e pôr as nossas mãos no coração. Vais nos guiar, está bem? Vou guiar de simples, não é nada de... Vamos a isso. Fechar os nossos olhinhos e vamos respirar profundamente e inspirar e expirar profundamente. Libertem todas as vossas preocupações, todos estes assuntos mundanos. Inspirem, inspirem. E agora nós vamos querer co-criar, para que nada seja por acaso, e vamos co-criar o amor. E vamos pôr as mãos no nosso coração. E vocês vão repetir mentalmente, ou verbalmente, de acordo com o vosso sentir, que é o mantra da unidade. Que todos os seres de todos os mundos sejam livres e felizes. e que todos os seres de todos os mundos sejam profundamente livres e felizes. e que todas as almas que agora estão a encontrar-se e a passar por uma outra dimensão encontrem a paz, a serenidade e a felicidade verdadeira. que todos os seres sejam livres e felizes. E quando sentirem o momento, podem abrir os vossos olhos. E quando sentirem o momento, podem abrir os vossos olhos. Que bonita forma de terminarmos este momento e esta partilha, Marta. Fico muito grato por podermos estar aqui juntos. Fico muito grato por podermos trabalhar na essência pelo amor. Estrela 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 Amém.